Essa é a cidade mais rica do mundo. Ela tem um prédio mais alto, shoppings e hotéis luxuosos, comidas caras e passeios insanos. Eu vou passar os próximos 7 dias aqui nesse vlog de 1 hora. Meu objetivo? Extrair cada gota de luxo deste lugar. Então fica até o final pra saber se realmente valeu a pena. Bom dia pessoal! Começando aqui nosso primeiro dia em Dubai. Faz muito tempo que eu não faço um vlog assim, entendeu? Eu contando a minha vida, mostrando o que eu tô fazendo. E a ideia desse vídeo é fazer exatamente isso. Eu vou voltar no bairro por 7 dias. Estou aqui com o meu amigo Pedro. É, literalmente eu vou ser o guia de hoje. O Micael não sabe basicamente de nada. Exato. Então o Pedrinho já veio aqui e vai ser meu guia turístico. Eu falei, Mica, eu vou organizar tudo e só vamos. Só vamos. E já começamos bem. A gente tinha um passeio de barco agora por toda a orla aqui de Jumeira Beach. E a gente já atrasou. Então não sei se a gente vai chegar a tempo. Assim, o tempo é relativo. Já dizia Einstein. Então a gente pode chegar nessa conclusão. Já dizia Isaac Milton. Mas a gente tá atrasado. A gente tá atrasado. Então vamos ver se a gente consegue chegar a tempo nesse passeio de barco. E a gente tá ficando nesse hotel aqui que é o Hilton Garden. É bem bonito lá dentro. Mais tarde eu mostro pra vocês. E lógico, eu vim pra Dubai nessa missão de entregar essa moeda para o Cristiano Ronaldo. Já saiu uma série de vídeos aqui no canal. Então se deu certo ou não, vocês já devem saber. Mas enfim, vamos ver se deu certo. E esse vídeo aqui é pra mostrar realmente toda a nossa experiência nessa cidade. Olha pessoal, já estamos aqui dentro do táxi. E aqui a gente não tá andando de Uber. A gente tá andando de Cari. É um aplicativo diferente. Exato. É de táxi. Aqui os aplicativos do carro normal. É Uber patrocina nós, né? É Uber. É Lyft patrocina nós também. Patrocina nós. Então são 15% mais caros aqui. Já o táxi é mais baratinho. Mais baratinho, mais em conta. Então dá pra gente ficar mais de boa com isso aí. Olha só que cidade linda, imagina. Tem Wi-Fi no táxi, mano. Já viu o Wi-Fi no táxi, Pelinho? É diferente isso aí, tá? Tá usando aí, gente. O pai tá acabando com o meu 3G aqui. Eu acho muito legal esse águia, porque ele mostra todas as perfeições. Caramba, que hora bonita aí. Se garantiu. Juro. E essa marca de água, vocês já viram? Hawaim. Hawaim é loucura. Hawaim. Comerê? Estamos no meio de Dubai. Vamos atravessar essa rua. Aqui é muito chique. É tudo na digital. Você faz um cadastro online, aí ele já pega o seu digital. É um negócio muito tecnológico. Vamos, né? E aí, pessoal, imagina. Vai, Pelinho. Sente o pump, sente o pump. Sente o pump, Pelinho. Não me deixa, não. Vou ter que pegar a minha bike agora. Deu uma vez pra dentro agora. É bom, né? Você tá com a cara da queda. Ei, o que é essa? É massa, né? Paradinha na bike pra aproveitar isso aqui, ó. Que vista. Aqui é a Dubai Marina. Tem uma tirolesa ali em cima, que Pedro quer ir. E eu não tô com coragem. Tá maluco, velho. Olha o tamanho desse daqui. Ziz. Traz que vou pular. Mano, isso aqui parece cena de filme. Que lugar lindo. Sério. Mas é um filme. Pro YouTube. É, Dubai. Nunca perdo essa pessoa. Sempre me encanta. Os caras vieram várias vezes. Toda vez que eu venho, eu fico impressionado. Imagina, mas olha que legal. O pessoal no barco ali. Sabe o que eles dizem? Hi. Snobs. Nem falaram com nós, meros mortais. É isso. Seguimos. Seguimos quem? A bike, né? Tem que ir. Não pode deixar. A gente precisa chegar no local do barco. Pelo que eu tô vendo aqui dessas instruções... Eu não entendi nada. Sabe o que é nada? Mas tá de boa. Pedir. Olha a arquitetura desses prédios. Imagina a engenharia pra fazer esse espiral. Cruce. E chegamos agora no Dubai Marina Mall. Olha o tamanho dessa sapecada desse shopping. Esse é o pequenininho, tá, galera? Esse aqui é o pequenininho. A gente passou pra comprar um ingresso dele. Uma coisa que talvez roda. Dentro desse shopping, na verdade, lá de fora ali, tem o X-Line, que é a maior tirolesa do mundo. Eu estou completamente cagado. Não quero ir. Morro de medo de altura. Tem que ir, mano. Tem que ir. Mas eu vou decidir até lá, mano. Porque, sério, eu tenho um pavô mesmo, assim. Um pavô grande, tá ligado? Mas esse shopping é muito chique. Não é o maior. O maior do mundo é o Dubai Mall. Esse é o Dubai Marina Mall. Ou seja, Marina, você não tá com nada. Olha o céu. Estrelado. E agora isso aí? Cheio de diamantes. Existe? Minha coluna tá ruim. Não, tá. Obrigado. Aqueles efeitos. Nossa, aí. E quem tá com fome? Já come ali logo um ravioli. Imagina. É isso. Que horrível. É que vocês são... Galera, vim aqui na H&M provar as roupinhas que são mais baratas. Eu nem tô aparecendo aqui, tá ligado? É de boa, pô. Aqui no Apple. Não tem problema. Não tem problema. Aqui é o Vogue Família. Todo mundo é bem-vindo aqui. Anões, idosos, tias, tios. O que vocês acharam? Boa, chão? Tá de boa? Ficou massa, ficou massa. Devo levar? Levaria. Fácil. Comprou pra mim? Desconto é? R$29,00 de RAN. Mas esse fosse R$29,00 de Sapa. Mano, R$29,00 de RAN é o quê? R$8,00? Tá barato demais. Tá barato demais, mano. Essa daqui fica legal, hein, tui, mano? Ai, te lasca, seu indigino. Aí, pessoal. Escolhi uma de cada cor. Meu personal stylist pegou essa aí. Mano, basitão, né? Preta não tem erro. E essa loja é muito boa, que é a H&M. É só roupinha básica, assim, entregada. E bem barato, eu diria. Encontra. Tipo, sapatos infantis. Não compre sapatos infantis. Olha aí, H&M. Muito bom. Deu R$29,00 de RAN cada 10. Que dá quanto? R$8,00 cada. Vou gastar aí... Vou gastar R$24,00. Mais ou menos, em três camisas. R$100,00 de pouso. Tudo comprado com o Revolut. Sempre. Obrigado, Revolut. Esse vídeo nem é patrocinado, mas Revolut sempre presente nas nossas vidas, né? Ah, e aí compras no exterior, conta global, melhores taxas. Agora são duas e quinze e a gente tem que ir para o barco, Lost Bolt. Se a gente não quiser perder pela segunda vez, já não basta perder uma vez. Agora a gente não vai perder de novo, não sei o que... Mas o brasileiro é assim, ele testa os limites. Exato. Exato. Tipo assim... Você é um rapaz muito sensato, hein, garoto? O que a gente tem que aproveitar? Tem. Até o último segundo. E eu tô muito empolgado porque esse barco vai dar toda uma volta ali na praia e a gente vai ver o Burj Alarado, que é um hotel que eu fiquei. Engraçado, né? Tô falando do passado. Só que uma coisa que ainda vai acontecer. Qual você, gente? Me deu ansiedade. Será que é ruim? Ou será que não? Qual é o barco que a gente vai? Aquele ali, ó. Da barco. É o barco. É o barco. É o barco. Finalmente, depois de pedalar muito, chegamos nos barcos. Love Boats. Os barcos do amor. Imagina? Vamos fazer um passeio agora muito doido, né? Por toda... Já falei, né? Toda a praia aqui de Dubai. Não é nesses barquinhos, mas é tipo esse. É que esses aqui são os Yellow Boats, os amarelos. Mas nós vamos de... Os All of Boats. Os barcos do amor. Olha aí, galera. São vários barquinhos. Um, dois, três, quatro. O cara é na frente, né? Ele é um cara corajoso. Ele sendo devidamente protegido. Tudo bem. É um vídeo. Para você também. Ah, é verdade? Sim. Ah, é legal. Diga oi também. 8 milhões de pessoas. 8 milhões de pessoas? Sim, no Brasil. Sheels, our YouTube channel. Sim? Kung Fu Parda. Sim, Kung Fu Parda. Não, não, não. Ok, fala sobre o seu canal. O que é o seu canal? Eu não sei. Ok, eu estou desculpa. Eu não quero te falar. Cara, os Dubaianos são muito... Os Dubaianos são muito... Vocês são incríveis. Olha só. O barco, aqui nós vamos. Está aqui? Existe-me. Desculpa. Com licença, pessoal. Desculpa. Estou passando. Quem está animado, levanta a mão. Imagine! Está animado, Pedim? Quem é brasileiro aí? Que costagio. Que costagio. Não, eu estou falando de não enconxerir. Eu falei e fiquei disponível. Quais são suas últimas palavras antes de um passeio incrível? As últimas palavras... Obrigado. O que não foi lindo? Obrigado. Eita, essa é daquela marca boa que eu gosto. Eita, essa é daquela marca boa. Ah, é. Ele está explicando que ele é vegano. Ele não pode comer água vegetais. Ele não pode comer churrasco. É, é normal. Ele não pode comer churrasco. Passar o Cristão. É, de me entregar a moeda para o Cristiano Ronaldo e tal. Isso porque é para ele que já deu certo. Começou a tocar uma música muito difícil. Eu não estou feliz, meu amigo. Enquanto eu aproveito esse barco maluco, eu vou falar para vocês sobre o StumbleGuys. O StumbleGuys é um jogo multiplayer online e grátis, onde o último a sobreviver ganha uma coroa do jogo. Meu amigo, que vista é essa? Eu acho que isso é um sucesso. E olha os caras lá em cima. Toda semana tem uma nova atualização que traz novos mapas, novos eventos e novas skins iradas. E as minhas skins favoritas são as do meu youtuber favorito, o MrBeast. E o mapa que eu não paro de jogar é o Block Dash, onde vários blocos não param de chegar e quem sobreviver por mais rodadas vence. Enquanto o tempo passa, apenas um jogador pode sair vencedor. Na maioria das vezes sou eu, porque eu sou o melhor. Mas também pode ser você. Desafie seus amigos e baixe StumbleGuys apontando a câmera nesse QR Code ou no primeiro link da descrição desse vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Esse é o primeiro hotel sete estrelas do mundo e eu me hospedei aqui. Vocês vão ver nessa série do Cristiano Ronaldo, a gente se hospedou nesse hotel. Não sei se Pedro se hospedou também, né? Mas eu acho que sim. Mas eu não sei. É que eu peguei a diária pra duas pessoas. Pra mim e pro meu cunhado. Não sei se eu vou querer. É porque eu não gosto dessa cor. O branco com meio vidro é estranho. Nas cores desse prédio. Galera, aquele rapaz está explicando que aqui é uma ilha privada só pro Sheik. É uma ilha do rei de Dubai. Isso tem zoológico aí. Ou é rei dos Emirados Árabes. Eu não sei. Quem entendeu essa parte? Acho que é de Dubai. Cada mirado tem um rei de Dubai. Ah, é? Ele comentou, ele comentou. Ele falou... Tem um zoológico aí, né? O do baiano tá errado. É porque o filho do Sheik, ele... É porque o filho do Sheik, ele tem que ter tigres. Ele falou isso agora também? Não, eu não sei. Porque eu sei. O pinguim, todo esse tipo dele faz. Não, não, ele só tem gaviões. Ali tá rolando uma festinha. E esses caras foram muito gente boas. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, meu amigo. Eu amo esses caras. Eles foram muito legais pra gente. Juro. Os do baiano são muito gente boa. Mano, os do baiano, eles são muito incríveis, tá ligado? Sim. Mas galera... Eles até se inscreveram no canal, você viu? Se inscreveram. Então você aí de casa, se inscreve também. Na verdade, ele já era falando de Micael, mas ele tava só rochando. É que ele tava falando da parada do Cristiano, né? Mas enfim, foi muito bom o passeio de bar. Agora a gente vai comer, que a gente só tomou o café da manhã. É isso, quer comer o que, Pedro? Não faço ideia, brother. Não. Calma lá. Se tem uma coisa que eu não faço ideia, é o que comer agora. Então, se você... Tá aqui em Dubai, imagina? Comenta ali. E chegamos no restaurante Três Estrelas. The Food Square. Comida Quadrada. Não sei por que se chama assim, mas vamos descobrir por que ele é Três Estrelas. Bom, o único Habib que eu conheço é a Esfirra. Vamos ver se esse lugar é bom. O cardápio descarregou. Não complica a minha situação. No restaurante Quatro Estrelas, a comida chegou mais rápido do que eu esperava. E meus queridos, vocês não fazem ideia do quanto isso está bonito. Meus amigos, olha o tamanho deste taco de camarão. Me parece que está delicioso. Vamos lá. Eu vou até colocar aqui na guacamole. Taco do restaurante Quatro Estrelas. Vamos ver. Tá gostoso, mas está com pimentão verde. Eu não gosto muito, mas tá bom. Como é o nome disso? Chop Chop de cordeiro. Isso aqui parece muito com o prato que nós vamos pedir no Salt Bay, no melhor restaurante de todos. Mas se está bom, só uma maneira de descobrir. Isso está maravilhoso. Habib, Habib. Você estava certo, Mariano. Você estava certo. O senhor Mohamed, alguma coisa, deixou esse chá para mim. De cortesia, esse lugar está querendo mesmo passar na minha avaliação. Mas vamos ver se é bom de verdade. Conheço o chefe Otto, viu, meu amigo? Ele está querendo queimar meu lábio? É uma vacilascaça, um indigente. Eu vou me embora. Galera, acabamos de comer. Foi legal, gravamos um... E aí, esse é o vídeo? Esse é o vídeo. Obrigado, Mariano. Ah, que cara, gente boa, né? Os do baiano são muito gente boa. Está barato demais. Está um beijo demais. Enfim, a gente está há quanto tempo do hotel de carro? O carro são mais ou menos 40 minutos para o hotel. 47 minutos por causa de um trânsito aqui. Trânsito pesado. Muito trânsito. Só que a gente teve a ideia de ir para o hotel de bicicleta. É de graça, né? Só que andando... Já está incluso. Já está incluso a bike. Andando? Andando. São... É a bagatela de 5 horas e 35 minutos. Um total de 25 km. E já são 7h46 da noite. Ou seja, é uma péssima ideia a gente ir de bicicleta. Mas... Aqui de bicicleta. Fácil mesmo. Ou a gente vai até onde deve. A gente vai até onde deve, cara. Mas como eu não se conheço. Alimit. Vamos de bicicleta. Aqui tem o Baskin Robbins. Eu amava Baskin Robbins nos Estados Unidos. Aqui é um sorvetinho bom. É bem, né? Vamos meter um sorvetinho? Eu acho que vale. Eu acho que vale. A mãe de mãe a gente vai treinar? Ah... Tem que ter energia para o treino. Com licença, me desculpe. Olha, esse lugar tem só uns bolos e sorvetes diferentes. Vamos ali. Tem aqui? Tem aqui? Eu acho que tem. Tem aqui? Eu não sei, cara. Eu só estou com vontade de tomar um sorvete. Será que é tão difícil de entender? Aqui a gente mostra tudo. Eu vou querer um de... Eu amo morango. E você tem? Vai de pão. De almão, calmão, de fã. Eu não estava nervoso aí já. Almão, fã de bão. O que é isso? Vou pedir desse aqui. Esse é o melhor que tem nesse lugar. Esse aqui é espetinho de carne. É bom de espetinho. É. Mas a segunda opção aqui de baixo... É o de... É frango com bacon. Eu vou nessa. Acho que eu vou nessa segunda. Porque hoje é terça. Calma. Dois sorvetinhos gostosos com brownie. Olha isso. Que delícia. Eu amo o Dustin Roberts. Caldinha de chocolate e tal. Eu peguei de caramelo. Você arrependeu? Muitos. Era isso que eu precisava. Antes de dirigir uma hora de bicicleta. A gente precisa de energia. Tá gostoso, deu? Ninguém vai nos julgar. O meu tá bom pra caramba, velho. O que isso tem de caloria é brincadeira. Só um pouquinho. Mas a gente andou muito hoje. É verdade. Vale a pena. E amanhã vamos pra academia matar tudo isso. Mas por enquanto vamos comer esse sorvetinho que daqui a pouco tem muita pedala. Bolezinha de bike. Já seis horas de dia. Já estamos há uma hora pedalando. Agora falta cinco. Simbora, galera. Estamos aqui cruzando a Dubai todinha de bike. Garantível. Dando a vida aqui. Dando a vida. Aqui é a casa do Sheik. Aqui é a casa do Sheik. Não sei qual. Mohamed? Mohamed, 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 Cookies and Queen. Finalmente chegamos no parque da Mercedes. Então, aqui na verdade é da BMW. Opa, desculpa. Olha aqui, Mercedes World. Imagina, parque da Ferrari. Você já viu, né, gente? A gente é sponsor. Você já viu, né? Aqui? Já. Já vim aqui. Tem a montanha-Russi, simplesmente, a mais rápida do mundo. A mais rápida do mundo. A mais rápida do mundo. Ah, entendi. Pra mim era mais rápido que uma Ferrari. Não, era segunda ou não. Ah, isso já me deixou mais tranquilo, juro. Porque pelo menos é uma coisa mais real, do mundo real. Mas enfim, tem uma lojinha aqui logo de cara. A entrada é bem ali. E é isso. Eu preciso descansar. Esse barco é uma loucura. É um mais rápido que o outro. Toda vez que eu acho que não pode piorar, piora. Eu não nasci pra isso. E aí, Pelinho? Qual que você gostou mais até agora? Meu irmão, o que eu gostei mais eu acho que era Fly Race. Fly Race, aquela do avião. Aquela que a gente subiu, já chegou subindo rápido. O cara roda por fora do parque todinho naquele negócio. É uma loucura. É loucura. Eu só escutava Pedro do meu lado gritando. Mas aí eu bati meu cotovelo. E senti uma dor, mas não consegui nem expressar porque já descia de novo. Foi uma loucura. Eu acho que entra num top 3 assim de Monteiro, se dá vida. Dá vida. Sim. Mas top 5 dá pra entrar. Top 5 dá pra entrar. Dá pra entrar. Muito massa. Bom dia, pessoal. Não é porque estamos em Dubai viajando que não vamos treinar. A gente já treinou o primeiro dia. No segundo não deu, tava cansado. Mas no terceiro a gente voltou aqui e Pedrão já tá aí no gás. Morrendo aqui já. Morrendo, não é isso? Tem que treinar pra não deixar o buchinho subir de novo, né? Exato. E a gente tá comendo muita besteira aqui. Tá ligado? Então a gente tem que pelo menos dar uma treinada. Ó, é uma academia aqui bem básica, né? Simples demais. Os pezinhos aqui é no próprio hotel, né? Não andar de cima do hotel. As esteirinhas... Tá melhor fazer a única coisa, pô. Ó. Exato. Esse aí é muito bom. Esse aí é o... Voador. Eu tô com um profissional aqui comigo. Mas enfim, vamos focar no treino. Porque a gente vai no Burj Khalifa hoje. No Dubai Mall, que é o maior shopping do mundo. Mano, vocês não peçam. Hã? Hoje tá insano. Hoje tá muito, gente. Bom, pessoal. Treininho, banho tomado e agora a gente veio passear no Dubai Mall. Que é simplesmente o maior shopping do mundo. Pois é. Atrás de mim já tem uma Louis Vuitton e muitas lojas chiques. Que eu só não gasto dinheiro nessas lojas porque eu não quero. Meu Deus, é tudo muito caro. Balenciaga, Versace. Olha isso. É enorme. Balenciaga, Versace, Chanel, Boss. Mano, isso é só uma areazinha do shopping. Mas tem muito mais. Muito, 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 muito mais. E eu preciso falar uma coisa pra vocês. Agora a gente está mais acompanhado ainda. Estava eu, meu amigo Pedro e agora... Meu cunhado finalmente chegou. Viu nos acompanhar nessa missão. Provavelmente já acabou a missão do Cristiano Ronaldo. Vocês já sabem se deu certo ou não. Mas enfim, vamos passear. Aqui no shopping tem um aquário pra gente ver. Tem muita loja. Oi, Pedro. Então esse aqui é o maior shopping do mundo. É, já falei isso. Tem mais de mil e outras lojas. Não falei isso, obrigado. Não falou? Não. Mas o que a gente vai fazer agora? Comer, porque estamos morrendo de fome. E depois vamos visitar todas as lojas. Porque eu estou fazendo shorts. E finalmente estamos na frente dele. O Burj Khalifa. O maior prédio de todo o mundo. Olha, tudo isso aqui no shopping, tá, galera? Isso aqui é o shopping, né? Que é a parte de fora do shopping, do Dubai Mall. E o Burj Khalifa fica bem aqui. Eu vou mostrar tudo isso com calma. Só que antes eu preciso comer. Estou com muita fome. Hoje eu vou comer um restaurante italiano aqui. Que é tipo uma franquia ovapiano. É bem gostoso. É o que dizem. Vamos provar. Mas depois a gente vai subir ali também. Tem muita coisa pra fazer hoje, sério. Vocês vão amar. E de noite tem um show das águas aqui. É um negócio bem bonito também. Mano. This is Dubai. Esse foi o melhor camarão que eu coloquei na minha boca em toda a minha vida. Meu Deus. Ainda mais com essa vista. Vocês têm ideia o que é isso? Isso tá muito bom. Galera, do nada, eu subindo aqui no Burj Khalifa, o maior prédio do mundo. Olha a galera lá. Gritando o meu nome. Opa! Isso foi maravilhoso. Eu não sei o nome de vocês. Se vocês tiverem ver esse vídeo, um beijo, meus queridos. Foi um prazer. Olha aí, o pessoal do Brasil. Opa! Beleza? Tranquilo? Agora. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tamo junto. A gente se vê lá em cima, né? Tamo junto. Ah, esse povo brasileiro é maravilhoso. Os brasileiros são muito simpáticos. Esses brasileiros em Dubai são muito gente boa. Mas chegou a nossa vez. Estamos no topo do prédio mais alto do mundo. Isso é incrível. Meu Deus do céu. Olha a altura disso aqui, velho. Meu Deus, mano. O que é isso? Dá pra ver a cidade inteira. Dá pra ver o mundo inteiro. Poxa, olha a minha casa ali em João Pessoa. Veio ali, ó. E aí, galera? Já viram uma coisa tão alta na vida? Nunca estive. Nunca estive, né? Já estive. Já estive. Caramba. Galera, encontrei com o pessoal do Rio Grande do Sul aqui. No lugar mais alto do mundo. Quer dizer, quase. Mas vamos subir na Everest, então. Eu vou combinar na próxima. Próximo. Próximo na Everest. Valeu, galera. Tamo junto. A gente acabou de sair daquela área. E aqui já dá num quiosquezinho com algumas comidinhas. Mas deve ser o preço mais alto do mundo aqui no The Café 124. Mas é isso, mano. Surreal a experiência de estar no topo. No topo do mundo, basicamente. Encontrar as pessoas que acompanham os vistos. Também foi muito da hora. E pra finalizar, a gente vai subir aqui nessas escadas. Pra subir mais alto ainda. Vamos ver o que nos espera. Olha o tamanho dessa altura, velho. No topo do mundo. Bizarro. Uma das vistas mais lindas que eu já vi na vida. E muito graças a vocês, galera. Muito obrigado por acreditarem em mim nos meus sonhos. Sério. Eu quero muito que vocês digam isso também. Surreal. Tá quebrando. Que vista maravilhosa. Lembra muito o meu começo. Tá um pouco mais baixo do que a minha casa, né? É isso. Olha a piscinona lá, velho. Tá uma piscina, né? Naquele topo. Olha a piscina ali, né? É. Não, pô. Aquilo ali é só... Fiquei triste agora. Momentinho, sobremesa no Cheesecake Factory. Apenas... Já? Já? Mas o Cheesecake. Já comeu? O Cheesecake tem que comer. Isso é uma delícia, olha. Agora o café é menor, foi? Como assim o meu? Todos são meus. Gente, você não tem ideia de quanto isso aqui é bom. Lembra muito o meu início. Puxinho cheio de doces. Agora, na nossa frente, já tem a nossa próxima programação. Vocês estão vendo pela coloração? Azul. Quer dizer, vermelho. Eu não sei. Sou daltônico. Aquário. O maior shopping do mundo. O que tem de tubarão, peixes, baleias, corfinhos. Arraias. Casimiros. Imagine, brincadeira. Neste aquário é brincadeira. Olha o tanto de tubarão, rei de dente. Vai mergulhar lá, Pedrinho? Não. Bom, o aquário não vai ser hoje, porque a gente decidiu fazer outra coisa. E eu também não sei o que é. O que é, Pedrinho? Agora? Agora. Agora a gente vai para o Fountain Show. Fountain Show. That's it. Oh, my God. Ele vai para o show das fontes aqui na frente. Do Brunch Kalic. Na verdade, é porque o objetivo final, a gente quer voltar aqui no aquário para pegar uma coisinha mais. Que é um mergulho com tubarões. Se vai dar certo, se vai dançar. É, mas eu acho que vai dar certo. É um medo que eu quero enfrentar, sabe? Então tem que dar, né? Eu enfrento um medo, tu enfrenta outro. Perfeito. Eu enfrento de tubarão, enfrento de altura. Tu enfrento de tirolesa. Tu enfrento de altura. E o tubarão. Vamos, vamos. Eu tenho medo de tubarão também. Meus amigos, olha isso daqui, velho. Olha o Verge Khalifa de noite. Tá escurecendo ainda, mas olha, mano. Que coisa mais linda, velho. Esse é o maior prédio do mundo iluminado. Olha, que massa. Eu tô me sentindo pequeno aqui. Que lugar, mano. Sério, que loucura. E ali parece que tem aqueles sorvetes que... Sabe esses vídeos que já viralizaram muito na internet? Que o cara não deixa a pessoa pegar o sorvete. De jeito nenhum, ó. Olha lá. Toma, 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 toma. Ele acha que vai me trovar. Boa noite! A gente tá procurando o melhor lugar pra ficar, porque tá muito lotado, muita gente fica aqui pra ver o show das águas, né? Então, tamo rodando, procurando o melhor lugar. Tá difícil, viu? Muita gente aqui em Dubai. Conseguimos um bom lugar aqui, pessoal, olha, isso é bem aqui, embaixo do Calife. Muita gente aqui em Dubai. A CIDADE NO BRASIL 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 Ok, tchau, tchau. Vai, arruder. Arruder. Vai virar não, Pedro. Toma atrás. Vai atrás. Esses barcos foram criados em 1997. Pra onde eles estão levando a gente, eu não faço ideia. Abatedouro. Até aí. A gente está no mercado do ouro. E ali tem o ouro, o maior anel do mundo de ouro. Lá ele. Maior anel de ouro do mundo. Incrível. Olha aí, o maior anel de ouro do mundo. Que anelzão. Os vendedores daqui são muito preparados, eles veem que a gente tem cara de brasileiro e já manda ali um português, quer ver? Daqui a pouco aparece um. Aqui é Brasil, imagina. Brasil. A gente tem que estar falando português perto deles. Exato. Português. O cara ali já estava te olhando? Quase. Oi. Tudo falso aí. Tudo importado do Paraguai. Português? Português? Brasil. Viu aí? Ele entende português. Fala português. Brasileiro. Brasileiro. Bolsa? Obrigado, obrigado. Hoje não, obrigado. Tem a camisa do Cristiano Ronaldo aqui? Não? Brasileiro? Bolsonaro. Bolsonaro. Brasileiro. Tudo bem. Olha tudo. Tá bonito. Tá bom. Maravilha. Mas basta vermelho ou preto? Vermelho ou preto, amigo? Sim. Sim. E agora eu vou me transformar em um verdadeiro árabe. Transformando um árabe agora. Meu amigo aqui. Sim. O que vocês acham? Estou bonito? Eu tenho certeza que sim. Estou bonito. Estou bonito. Estou bonito. Estou bonito. Estou bonito. Para os brasileiros é mais barato, né? Sim, é mais barato. Quanto? Quanto? 50 diran. Caramba. Tu virou um... Tu virou um habibi. Ei. Muito obrigado. Obrigado. O que é o clássico? Red? Esse é R. Alguém gosta de red, alguém gosta de branco. O que pode ser meu nome árabe? Meu nome é Mikael. Ah, Mikael. Árabeis como Muhammad, Farouk, Saeed. Saeed? Saeed Mikael? Saeed? Mohamed Mikael. Ziz, tu achou o preto reserva? Claro, mas o vermelho é muito mais original. E aí, cunhado? E aí, todo lindo? Ficou muito bonito. Se fosse um árabe. Mas tu vai pegar a camisa... Muito? Muito? Ela é toda sua, juro. Meu amigo, estamos todos trajados agora de Mohamed. Agora paramentaram. O nome é Mohamed Pedroca. Mohamed Mikael, clássico. O brasileiro que mora na Arábia. Caramba! Mohamed. Eita, caramba! É, é. Vai, Pedrinho. Estamos prontos. Tchau, né? Agora eu quero comprar uma lembrancinha de Dubai, mas eu não tô sabendo o que comprar. Tem muitos souvenirs. Já pegamos a pulseirinha, já deixamos as coisas no armário e estamos subindo aqui no primeiro brinquedo. Acho que é esse aqui. Ah, não. É aquele ali da direita. Pra quem já foi no insano do Beach Park, qualquer coisa aqui não vai me dar medo. Sem pensar. Você tá com medo, Azar? Não. O negócio aí sem pensar. Isso. Roubou. Azar falou. Tu roubou. Agora eu vou dizer uma coisa muito massa. Tem noção que atrás da gente tem um hotel sete estrelas que a gente se hospedou. Sete estrelas. Incrível. Que coisa do caralho? 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 Não tô vendo nada. Não tô vendo nada. Não tô vendo nada. Eita! Tá girando. Girei. Girei. Eu não tô tiro. Eu girei. Eita! Vamos lá. Agora a gente tá indo no mais sinicho de todos. Eu esqueci até o nome. Jumeira não sei o que lá. Não para de subir, meu irmão. Olha o tamanho disso aqui. Eu tô todo cagado. Veja o que Deus quiser. É pra esse coisinho assim, é? É, né? É. Que coisa! Olha! Isso é uma loucura, bro. Olha o Bicali já. É não, pô. É. Tem certeza? É. Olha ele lá. Agora nós vamos surfar. Já surfou, Ziz? Já. Já fez tudo na vida, né? Já. Que carinha. Que carinha viajado. Vamos ver o que é que vai sair daqui. É. 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 E aí Agora nós vamos num brinquedo que sobe todo o parque, dá uma volta. Mas, um negócio incrível. 100% meu amigo Ok Eu não vou descer, não se preocupe Tchau, tchau E aí, que caramba O negócio é rápido, o negócio está subindo Ai, minha bunda Como você está, meu amigo? Tudo bem, tudo bem Isso foi simplesmente incrível Tchau